Semana passada nós tivemos a liberação do resultado dos projetos da Lei de Incentivo à Cultura, onde nós tivemos 31 projetos que foram contemplados com a lei, 20 pela renúncia fiscal e 11 projetos pelo fundo municipal. Esses projetos vão trazer para a cidade de Pozo Alegre mais entretenimento, mais cultura, mais diversão, mais lazer e um pouco de arte. Acho que a população de Pozo Alegre merece cada dia mais ter um pouco mais de cultura no seu dia a dia. O próximo procedimento, os projetos que foram contemplados pela renúncia fiscal, trazerem suas cartas de intenção até a Secretaria de Cultura para que nós possamos enviar para a Secretaria de Fazenda. E os empreendedores que tiveram e as suas associações que tiveram seus projetos aprovados pelo fundo municipal, procurar também a Secretaria de Cultura, trazendo as suas serenidades e documentações para a liberação da primeira parcela. É muito gratificante você ver 31 projetos acontecendo em nossa cidade e cada ano, cada dia a mais, uma prefeitura que tem vontade mesmo de fazer a cultura acontecer. Esse ano nós tivemos mais de meio milhão de reais, 500 mil reais investidos nos projetos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E aí 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 E aí